Mais um acidente foi registrado neste trecho da PR-158, no trevo que fica entre Vitorino e São Lourenço do Oeste. Um caminhão Iveco de uma empresa de Chapecó que transportava hipoclorito se envolveu em acidente com esta caminhonete Amarok. O motorista da caminhonete de Joaçaba foi encaminhado para atendimento médico sem ferimentos, mas bastante abalado pelo acidente. O motorista do caminhão não se feriu. Danos de média monta no caminhão e de grande monta na Amarok. Polícia Militar de Vitorino fez o controle do trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual.